Giro de notícias, pode pôr na tela. O destaque do dia fica para os dois jogadores dando mau exemplo na Europa e arcando com as consequências pelos atos reprováveis. A Federação de Futebol da Inglaterra anunciou hoje a suspensão por um jogo e uma multa de 50 mil libras ao meio campista Del Alido Tottenham. O atleta foi punido por uma postagem de vídeo feita em fevereiro do aplicativo Snapchat, onde fazia piada sobre a pandemia do novo coronavírus e zombava de um asiático. Com a decisão, o jogador ficará fora da reestréia da equipe pelo campeonato inglês, marcada para o próximo dia 19 de junho contra o Manchester United. E quem também pode acabar perdendo a rodada de retorno às competições é o português Nelson Semedo, do Barcelona. O jogador foi impedido de treinar nesta quinta-feira por quebrar o protocolo de segurança da Liga Espanhola ao participar de um jantar com mais de 15 pessoas na última segunda-feira. O atleta agora será submetido a novos exames antes de ser reintegrado ao elenco. Como a volta do time catalão aos gramados acontece neste sábado contra o Mallorca, pode não haver tempo hábil para que o lateral fique à disposição do técnico Kik Setiem. A Alemanha deu mais um passo rumo a uma relativa normalização do futebol no país. A Bundesliga anunciou a eliminação da obrigatoriedade do uso de máscaras pelos jogadores e integrantes da comissão técnica no banco de reserva durante as partidas do campeonato alemão. A orientação também vale para o quarto árbitro. No entanto, o distanciamento mínimo de um metro e meio entre os membros da equipe segue valendo. A medida passa a valer já no próximo final de semana nas três divisões do torneio nacional, Celso. Mesmo contra o retorno aos treinos presenciais antes da estabilização da pandemia no Rio de Janeiro, o Botafogo está adotando medidas para viabilizar a retomada das atividades, como por exemplo, a testagem de jogadores, familiares, comissão técnica e funcionários, realizada inclusive nesta quarta-feira. Outra iniciativa do Clube Carioca, nesse sentido, é a instalação de um túnel de biodescontaminação no estádio Nilton Santos. Todos os profissionais terão que passar pelo equipamento antes de entrar nas dependências do engenhão. O que será isso? Boa pergunta para o doutor daqui a pouco. Mesmo com tudo isso, a diretoria ainda não estipulou uma data para a volta aos trabalhos. Boa pergunta para o doutor daqui.